Nossa nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer tem sentido É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha Roliflex Revelou-se a sua enorme gratidão Não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música Esqueça o meu principal E no peito dos desafinados Me põe no peito lá de cada lado No peito dos desafinados Também bate um coração Se você disser o desafinador Saiba que isto é que provoca imensa dor Só privilegiados têm ouvido igual ao seu Eu, eu posso apenas o que Deus quer Se você disser o desafinador No comportamento de intimidade Eu mesmo mentindo dele a documentar E isto é nossa nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer tem sentido E o que você não sabe nem sequer tem sentido E o que você não sabe nem sequer tem sentido O que você não sabe nem sequer tem sentido O que você não sabe nem sequer tem sentido Eu, eu posso apenas o que você não sabe nem sequer tem sentido Amém. Sem ela não pode ser, diz que minha alma cresce, e ela recresce, porque eu não posso mais sofrer, chega de saudade, a realidade é que, sem ela não há paz, não há beleza, só tristeza e melancolia, é que não sai de mim, não sai de mim, não sai, mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa linda, pois há nem uns peixinhos a nadar, do que os peixinhos que eu tenho na sua boca, Dentro dos meus braços, os meus abraços, são de seis milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos, carinhos sem ter fim, Porque é pra acabar com esse negócio de viver hoje em dia, não quero mais esse negócio de você viver assim, vamos deixar desse negócio de você crescer. Coisa mais bonita é você, assim, justinho você, E eu juro, eu não sei porque você, você era mais bonita que a flor, quem dera a primavera da flor, Não tivesse, não tivesse, todo esse aroma de beleza, que é o amor, Defundo a tua natureza, numa forma de mulher. E tão linda assim, não existe a flor, nem mesmo a flor, nem mesmo a flor, existe o amor, nem mesmo o amor, existe o amor, nem mesmo o amor, existe o amor. E aí 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 Sou apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antimusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é bossa nova, isto é muito natural O que você não sabe, sequer te sente É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim Este é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal E no tempo de desagradar Meu comportamento de antimusical E no tempo de desagradar Você com a sua música E no tempo de desagradar